Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega, DJ Sávio Martins. É uma cavalgada, uma quencada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com essa poderosa. É uma cavalgada, uma quencada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada. Só vou te pedir pra te soguir o que eu faço, só vou te pedir pra te soguir o que eu faço, só vou te pedir pra te soguir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qualidade para quem sabe o que é ser o melhor. DJ Sávio Martins. É uma cavalgada, uma quencada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada com essa poderosa. É uma cavalgada, uma quencada, uma sentada, uma jogada, uma empinada, uma parada. Que eu faço, só vou te pedir pra te soguir o que eu faço, só vou te pedir pra te soguir. Eu faço, só vou te pedir pra te soguir o que eu faço, só vou te pedir pra te soguir. Ritmo dos Mega. Inscreva-se e deixe o like. Ritmo dos Mega. Ritmo dos Mega.